Olá, crianças! Hoje, na nossa aulinha de matemática, nós vamos fazer uma aulinha relembrando os números que nós já aprendemos. Para isso, a tia escreveu os números em uma folha e fez a centopeia. Nós vamos fazer a centopeia de acordo com o número, utilizando tinta guache. Tá bom, crianças? Vamos lá? Esse aqui é o número 2. Então, vamos fazer dois corpinhos na centopeia. Um, dois. Usando os dedinhos, tá bom, crianças? Esse aqui, o número 3. Vamos fazer três corpinhos? Um, dois, três. E esse? Que número é esse? O número 4. Vamos fazer quatro corpinhos? Um, dois, três. Quatro corpinhos dessa centopeia. E agora? Que número é esse? Cinco. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, crianças. Que número é esse aqui de baixo? O número 6. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem! E agora? E agora? Que número é esse aqui, meus amores? O número 7. Vamos fazer sete gominhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E que número é esse, crianças? O número 8. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E que número é esse, meus amores? O número 9. Vamos fazer nove gominhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem! E agora? Que número é esse? O número que nós aprendemos na última aula? O número 10. Vamos fazer dez gominhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, crianças! Olha só como ficou linda a nossa atividade. Façam em casa. É bem simplesinho de fazer, tá bom? E assim a gente pode revisar os números. Agora que nós já encerramos essa atividade, nós vamos fazer uma atividade lá na nossa apostila, tá bom? Vamos lá! Muito bem, crianças! Agora vocês vão pegar a apostila volume 2, lá na página 26, pra gente realizar essa atividade, tá? Tá escrito assim, desenhe dez flores em cada conjunto. Então, vamos desenhar dez flores, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove, dez. Desenhamos dez flores nesse conjunto e nesse outro também nós vamos desenhar dez flores. Quando vocês terminarem de desenhar as flores, vocês podem pintar também, tá bom? E agora? Continue a sequência numérica. O número zero, que representa nada, né? Que é a bolinha, o zero. Depois do zero vem o número um. Vamos fazer o número um? Subiu, desceu. O número dois já está feito. Agora o número três. Uma barriguinha, outra barriguinha. Agora o número quatro. Um pauzinho descendo, virou, faz outro pauzinho. O número cinco já está aqui. Agora o número seis. Desceu, fez a bolinha. O número sete. Sobe, desce, faz uma pontinha. O número oito. Vamos fazer duas bolinhas que é mais fácil pra vocês? Fez uma bolinha, outra bolinha juntinha, tá? Pra formar o número oito. E agora o número nove. Vamos lá fazer o nove. Fez uma bolinha, desceu. O número nove se parece com um poste de luz. E agora o número dez. A gente faz o número um. Sobe, desce e faz a bolinha. Do número zero. Esse aqui é o número dez. Tá bom, crianças? Completamos a sequência numérica. Agora, lá embaixo está escrito assim. Continue desenhando até completar dez. Aqui nós temos três. Vocês vão contar até completar dez. Aqui tem que ter dez gotinhas e dez triângulos. Façam essa atividade bem linda, tá, crianças? Beijos! Obrigado.